Tu tem mesmo? Tem mesmo. Ó, mano, não usou, hein? Não, vou... Porra, eu vou fazer a parada. Tá bom, então vai. Pode fazer mesmo? Pode, porra. É pra virar, mano. Tá, e se der ruim? Não, quer jogar pra um prato? Joga pro prato e vira depois, porra. Não, vamo arriscar aqui, arriscar. Ó, vai, vamo. Vida é isso, mano. Bora. Ixi, tá grudado. Tá grudado. Cala, se eu tivesse feito forte um bagulhinho na minha cara, mano. Não era pra você ter colocado a gente, não, porra. Aí, mano, a gente joga aqui e vira, porra. Tá, mas aí, você viu a merda que ia acontecer? Não, calma, porra. Agora a gente vira. Pega assim, ó. Ih, caralho, fiz merda agora. Pega aí. A gente pega aqui, ó. Lau. Caralho, se eu tivesse jogado na minha direção, a minha cara ia vir... Cama aí, mano, como é que eu vou virar esse bagulho agora? Pô, mano. Aqui, ó. Assim não vai virar, não, porra. Cuidado, hein. Caralho. Manda a dança. Pronto. Vai, quer que eu...